Salve, salve, galera! Olha só, foi rapidona, rapidinho, né, Rogério? Mas deu tempo de lá tomar um banho de boa, tranquilão aí, botar a beca de boa. Deu tempo pra dar, foi um mergulho no madeirão, rapaz. Não é? Olha aí. Pronto, já voltamos agora pra fazer a nossa revisão. É isso aí. Sobre planafloro e também polo noroeste, que falamos na aula, né, na parte 1, sobre esses projetos, principalmente o planafloro, que depois buscou modificar, né, e corrigir vários problemas decorrentes ao polo noroeste. Isso, inclusive com problemas também na área das terras indígenas. Exatamente. É isso, o planafloro, ele vem, também corrige isso aí. busca fazer um zoneamento em que pudesse detectar, identificar quais são as áreas produtivas de Rondônia, quais eram as áreas propícias pra agricultura, quais eram as áreas que não eram pra fazer reforma agrária, entre outras ações, né? Exatamente. Falamos das terras indígenas também, falamos do zoneamento também, de Rondônia. Isso aí, galera. Então, de olho na tela pra mais informações aí sobre a nossa revisão. Vamos lá. Aula 8.2. Já começou a revisão, né, professor Jorge? Já. É, sobre o polo noroeste, que falamos de planafloro, parte 1. Falamos sobre a criação e a ação do polo noroeste. Beleza, então, o polo noroeste, ele veio como um projeto que buscou fazer um assentamento, principalmente assentamento de agricultores vindos de vários estados do Brasil, mas principalmente da região sul do Brasil, ok? Isso ocasionou problemas seríssimos de ordem ambiental, social, questão indígena. Isso mesmo. Nossa, então, questão de queimadas, que inclusive falamos durante a aula, que deu problema, que virou notícia internacional. Exato. O Brasil, na década de 80, foi muita, muita queimada que teve Rondônia. E o polo noroeste, vamos colocar aqui em cima. Vamos escrever aqui, Rogério? Bora. Que o polo noroeste, ele teve um financiamento, né? Veio dinheiro de fora, do Banco Mundial. Então, a gente realmente foi altamente criticado. Então, quer dizer que estavam pegando dinheiro do Banco da Amazônia, foi isso que falavam na época. Exato. Queria que estão tirando dinheiro do Banco Mundial para queimar a Amazônia? Foi isso que foi noticiado no mundo afora, tá? Então, o polo noroeste lá da década de 70, né? Então, grandes mudanças aconteceram aqui no antigo território de Rondônia, que hoje é o nosso estado, principalmente pelas políticas e estratégias do governo federal, que visava a ocupação de áreas de fronteira aqui na região norte do Brasil. Em 81, foi criado, então, o polo noroeste, foi financiado pelo Banco Mundial numa ordem de 411 milhões de dólares. Pavimentou-se a BR-364, que ela inicia lá com JK, com a nomenclatura de BR-029. Ok? Acelerou, quando pavimentou a BR-364, acelerou ainda mais o processo migratório, que transformou radicalmente a realidade de Rondônia, mudando, inclusive, a questão da estrutura social, cultural, ambiental, principalmente, aqui nesse estado. Exato. Aí, nós temos uma imagem do ano de 2000. é a chamada espinho de peixe, espinha do peixe, do desmatamento. Olha aí a BR-364, olha só, uma espécie de espinha de peixe mesmo. Ok? Então, essas são imagens de satélites. Isso em 2000. Imagine como está hoje, Rogério. Exatamente. O Planafloro, vimos que o Polo Noroeste impactou de uma forma muito intensa o meio ambiente e falamos que, inclusive, fomos notícia internacional de forma negativa, por queimar muito a floresta, foi dada terras a la vonter, digamos assim, sem nenhum tipo de critério. E a primeira coisa que o agricultor tinha que fazer era derrubar, queimar para fazer a roça dele. Muito bem. Falamos também na aula sobre o Planafloro, que foi um plano agropecuário florestal de Rondônia, que teve a sua origem na identificação dos problemas no processo de migração pelo qual passou o Estado, sobretudo na década de 80, nesse período, principalmente quando a BR já estava mais estruturada, onde vários projetos lá do Polo Noroeste de colonização foram implantados aqui em Rondônia. Então, iniciou seu contrato de empréstimo também para o Planafloro em 19 de nove de 92, novamente com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BAND, e o Brasil para a execução pelo Estado de Rondônia do projeto Planafloro, tentando corrigir vários problemas que é reflexo do Polo Noroeste. O Polo Noroeste é esse que, como falamos, deu muita terra e não fez reconhecimento, por exemplo, de áreas indígenas. Exatamente. Inclusive, teve problemas de colonos com as terras indígenas. As terras indígenas atualmente não são consideradas unidades de conservação, são áreas protegidas e com atividade desenvolvida pelos próprios indígenas. Exatamente. De maneira, obviamente, compatível com a conservação ambiental. É, professor Jorge, falamos aí sobre a questão das terras indígenas no nosso Estado. Durante a aula aqui em Rondônia, dos 52 municípios, a gente vai encontrar terras indígenas em 27. E a nossa maior área indígena aqui em Rondônia é a terra indígena de Uruê-Wauau, que compreende 12 municípios aqui de Rondônia, como Costa Marques, Guajaramirim, Jaru, São Miguel do Aporé, Nova Mamoré, Alvorada do Oeste, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra e Monte Negro, e Seringueira aqui do Estado de Rondônia. Então, é a maior. Então, Rondônia, da sua área territorial, a gente falou também durante a aula que 21% do território, vem aqui com a gente, 21% do território de Rondônia é terra separada aí para a população indígena. 21%, professor Jorge. Beleza. Mas aí, vale salientar também que o Plana Floro fez também o zoneamento. Exatamente. É isso? Muito bem. Do Estado de Rondônia. Visando fazer um diagnóstico geral das terras e fazer esse planejamento. Com certeza. Do que cada área poderia ocupar, agricultura, indígenas, terras agricultáveis. Então, veio de uma forma a minimizar os problemas detectados no projeto Polo Noroeste. Exatamente. E agora, meus queridos alunos, você tem uma atividadezinha aí para fazer. E daqui a pouco a gente volta. Beleza? Até mais. Pronto, voltamos agora. E agora, chegou a hora de fazer a conferência do teu resultado na atividade. Então, de olho na tela, querido aluno. Vamos lá. Atividade sala, questão 1. Considera-se como um dos fatores determinantes da criação do Estado de Rondônia. A. Desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. E. Transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. E aí, Rogério? Transferência da capital brasileira lá do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste? Não é nada a ver, a gente não falou sobre isso. Não, não é nada disso nessa aula. Insistência da Bolívia na devolução. Isso, Maria? Não, não. Nada a ver também. Vamos lá, então, para a letra... Bora! C. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. Olha só, considera-se como um dos fatores determinantes. Olha só. Fator determinante para criar o Estado de Rondônia. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais também tem a ver. Exato. Tem a ver, não é isso? Desmatamento de grande parte da área. Não, isso não seria um fator determinante. Isso aqui é uma consequência. Beleza? Então, galera, só sobrou uma que eu não falei dela. Foi um surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. Milhares de pessoas chegavam por dia em Porto Velho, Rogério. Isso mesmo. Um lugar que estava sem estruturação. Porto Velho, de Paraná, Cacoal, Vilhena. As principais cidades chegaram muita gente. Ouro Preto. Então, não tinha estrutura para todo esse povo, não. Exatamente. Beleza, então, surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. Muito bem. Questão 2. Sobre o crescimento populacional de Rondônia, pode-se afirmar que, 1. Nas décadas de 70 e 80 do século XX, o aumento da população coincidiu com o programa de colonização implantado pelo Inca. 2. As políticas agrícolas implementadas no final do século XX aceleraram a urbanização no estado de Rondônia? 3. Logo após as duas guerras mundiais, muitos europeus decidiram deixar o continente arrasado e iniciar uma nova vida na América, especificadamente no estado de Rondônia. Rogério, vamos cortar logo essa 3 aqui, porque está ridículo isso aqui. O aluno não é bobo, Rogério. Ele sabe que em nenhum momento a gente falou em europeu aqui. Exatamente. 4. A presença de um sistema integrado de transportes criado a partir da construção da BR-364, integrando a Amazônia ao Centro-Sul, facilitou a mobilidade espacial da população em direção à Rondônia. Estão corretas as afirmativas 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3 ou 1, 2 e 4? Rogério, eu já cortei ali, né? A 3. Verdade. Então a gente já pode ir, né? Para a questão lá. Pode. Vamos eliminar as que tem a 3, né? Agora. A 3, B não tem condição de ser certa, porque já dissemos que a 3 está errada, europeus não vieram para cá, olha. Exatamente. Vão para cá pegar a malária, a situação totalmente desestruturada que o Estado ainda se encontrava, né? Verdade. Olha, 3 aqui na C, 3 na D. Pronto, Rogério. Olha só como simplifica demais quando a gente detecta uma coisa errada. Com certeza. Mas fique ligado, querido aluno, que você tem que ter certeza, né, Rogério? Exatamente. Que aquela está errada, né? Com certeza. Se não tiver certeza, não faça isso. Exato. Beleza, então só vai ser a A ou a E. Na verdade, olha só, a gente só precisa saber se a 4 está correta, porque a A e a está dizendo que a 1 e a 2 estão corretas. Verdade. Vamos lá ver se a 4 está correta, Rogério? Bora. A presença de um sistema, a presença de um sistema integrado de transporte criado a partir da construção da BR-364, integrando a Amazônia ao Centro-Sul, facilitou a mobilidade espacial da população em direção à Rondônia. E aí, Rogério, tu acha que a gente falou sobre isso? Falamos. Falamos, isso está totalmente correto. Inclusive, nós falamos que todo dia chegava, mostramos um mapa ligando desde o Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, passando por Goiás, até chegar lá em Limeira, em São Paulo. Isso mesmo. Então, a BR-364 foi muito importante para isso. Beleza? Então, parabéns aí a todos os alunos que acertaram essa questão. Vamos lá. Questão 3. O crescimento populacional de Rondônia passou por diferentes fases, com forte expansão nos anos de 1970 e 1980. Entre 1960 e 1970, por exemplo, o crescimento anual foi de 4,8%. Enquanto entre 1970 e 1980, esse crescimento foi de 15,8%. A diferença do incremento populacional verificado entre essas duas décadas explica-se principalmente pelo fator demográfico. A. Taxa de natalidade. P. Taxa de mortalidade. C. Salto migratório. D. Índice de fecundidade. E a E. Gerontocrescimento. E a E. Acho que isso aqui também está tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Porque o aluno sabe que nós falamos de pessoas vindo para cá. Movimento, né? Dentro do movimento. Nós não falamos que estava nascendo gente aqui. Exato. Não falamos que estava morrendo um monte de gente aqui. Não. É isso? Então, se estivesse morrendo, ia crescer a população. Exatamente. Saldo migratório. Saldo migratório. Tranquilo é isso aí? Exato. Tudo perfeito. Vamos para a questão 4. Tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável. Fechou, meu amigo. Então, vamos para a questão 4. Sobre a colonização de Rondônia, a sinália afirmativa é errada. Olha aí. Então, a gente vai querer só que está errada aí. Exatamente. Na década de 50, o fator de atração foi a exploração da caciterita, sob a forma de garimpagem. B. Na década de 60, os projetos de iniciativa particular estimulavam a colonização da zona de fronteira. C. Na década de 1970, o Programa Integrado de Colonização organizava os assentamentos sobre a responsabilidade do INCRA. D. Nas décadas de 70 e 80, a implantação do Polo Noroeste possibilitava ao trabalhador rural tornar-se proprietário de terra. Nas décadas de 1970 e 1980, os projetos de assentamento demarcavam e davam um título de propriedade aos lotes ocupados espontaneamente. Isso aí está tudo certo, Rogério. A única coisa que vai estar errada aqui é dizer que na década de 60, os projetos de iniciativa particular, dizendo que foram iniciativas de empresas particulares que estimulou a colonização da zona de fronteira. Isso aqui está errado. Então, pronto. Fechou. É essa aí mesmo. B. Na década de 60, os projetos de iniciativa particular estimulavam a colonização da zona de fronteira. Então, nosso querido aluno, com certeza, conseguiu detectar isso aí. Exatamente. Porque a gente não falou em nenhum momento das empresas particulares vindo para cá tomando algum tipo de iniciativa nesse sentido. Governo, né? É isso mesmo. Sempre foi o governo. Vamos lá na 5. O processo de formação sócio-espacial de Rondônia é deflagrado seguindo os padrões de ocupação vinculados à exploração de suas reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu espaço se organiza. Como forma de tentar solucionar os problemas ambientais existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia. A respeito desses principais projetos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o Polo Noroeste foi criado em 1981 e teve a intenção de melhorar a integração da região aos centros já modernizados do sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de preservação das comunidades indígenas e extrativistas. Dois. O Planafloro, projeto agropecuário e florestal de Rondônia, surgiu em 1986 e teve como objetivo geral implantar uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo e conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado. Três. O Programa Amazônia Sustentável, lançado em 2008, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais e foi muito criticado por não relacionar as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas ou ribeirinhas e o conhecimento que possui da região. Está correto o que se afirma em A, somente 2. Somente 3. Somente 1 e 2. Somente 2 e 3. E na E, todas as afirmativas. Beleza, Rogério. E aí, Rogério? Tranquila, né? Vamos marcar a resposta correta. 1 e 2. Somente. Exatamente. Correta. Ok? Beleza, galera? Então, é isso, né, professor Jorge? Feita a correção, daqui a pouquinho a gente volta aí para uma nova aula. Beleza. Fechado? Valeu, tchau.